A produção agroindustrial teve, em abril, o maior crescimento para o mês nos últimos 10 anos, puxada pelo desempenho da indústria de alimentos de origem animal, biocombustíveis e também de fumo. O estudo foi realizado pela FGV Agro, que aponta alta de 12,1% em relação, ou em comparação com o ano passado, para o mesmo período. Então, para falar sobre esse tema e outros temas da nossa economia, vamos direto ao vivo agora com o Felipe Serigate, da FGV Agro. Boa tarde, Felipe. Felipe, você estava assistindo o último bloco do jornal aí? Isso. Boa tarde, Valterno. Tudo certo? Tudo certo. Você viu, lá nos Estados Unidos, o burrinho que ficou na manada de viados e virou o líder da manada, que de burro não tem nada, né? Coisa interessante, né? Muito bom. Ó, agro mais também é cultura e também cultura animal. Ô, Felipe, muita coisa para analisar contigo, mas vamos falar do assunto bom, que é a nossa agroindústria crescendo e parece que é uma pesquisa feita aí pela universidade da qual você pertence. Pois é. Então, aqui no GVAC, nós temos esse indicador conjuntural, né? O Índice de Produção Agroindustrial, que acompanha mês a mês, né? Todo mês, então, tem o número novo que tem acontecido na agroindústria brasileira. O número mais recente é o número de abril e, justamente, o número de abril trouxe ali boas informações, né? Então, a agroindústria está crescendo, acumulou ali um crescimento expressivo ao longo do ano e, quando a gente abre esse número, esse aspecto mais interessante, é que esse crescimento dentro do setor de produtos alimentícios e bebidas é generalizado. Então, isso vale para alimentos de origem vegetal, para alimentos de origem animal, proteína, né? Vale para bebidas não alcoólicas, bebidas alcoólicas, generalizado dentro do grupo produtos alimentícios e bebidas. E esse crescimento no acumulado do ano só não foi maior, porque dentro de produtos não alimentícios, quem está tendo ali um desempenho mais fraco é justamente insumos agropecuários, né? Aí vai ter aquela parte da indústria química que vai fazer defensivos e fertilizantes, peças, partes e componentes para máquinas agrícolas, bem como as próprias máquinas agrícolas, né? Então, esse grupo é que não acabou tendo uma contração e fez com que esse crescimento ainda não fosse mais robusto. De qualquer forma, quando a gente compara com os outros segmentos da indústria de transformação, a agroindústria está tendo um desempenho melhor. Imagina você se estivéssemos numa condição mais favorável de juros. A gente ontem deu uma notícia que o governo abriu uma linha de desconto para deterioração de máquinas, para compra de máquinas novas. A gente está vendo uma tentativa de incentivo ao setor industrial, mas a análise que a gente tem dos setores, e vocês também sabem, é que ela é um pouco tímida. Mas eu queria que você comentasse essa medida que foi anunciada ontem, o presidente sancionou, e isso tem a ver com a política do vice-presidente Geraldo Alckmin de fazer uma nova industrialização, incentivar o plano de industrialização do Brasil. Pois é, então, tem diversos desafios, né? Nisso que a gente chama de custo Brasil, que é um dos fatores, talvez o fator mais importante para explicar a nossa falta de competitividade no mercado internacional. Dentre os componentes ali, você vai ter custo de capital, e de fato, o custo de capital, o custo de você obter financiamento aqui no Brasil é elevado. Isso, em parte, está associado ao comportamento ali, na dinâmica do Banco Central, que por sua vez está olhando para a inflação, mas não é só isso, tá? Por exemplo, essa semana nós tivemos uma decisão do Copom de manter a taxa de juros em 10,5%, embora tenha muito mais coisa ali dentro do comunicado do Copom, divulgado na quarta-feira. Porém, essa não é a única taxa de juros que vai impactar o mercado, talvez nem seja a mais importante. A curva de juros futuro, ou seja, olha, a cada papel do Tesouro Nacional para financiar a dívida pública, qual que tem sido o valor desse papel? E, naturalmente, quanto mais barato, quanto menor fica o valor desse papel, maior a taxa de juros associada a ele, ou seja, mais juros o Tesouro Nacional tem que pagar para conseguir fazer com que os agentes retenham esse papel em suas carteiras. E aí que a gente tem visto que os juros futuros no Brasil têm subido. Olha agora para a situação, sei lá, de atividade produtiva, que tem que adquirir uma máquina, um equipamento, cujo prazo de vencimento desse financiamento não é de apenas um ano, mas é de 5, 10 anos. Então, ele vai assumir ali uma dívida, um crédito, com uma taxa de juros de dois dígitos e de forma bem expressiva para comprometer a sua renda por todo esse período, é desconfortável. Isso é um desincentivo para que diversos setores, inclusive o universo agro, inclusive a agroindústria, incompore maior tecnologia ao longo do seu processo produtivo. Então, vamos lá. Olhando na superfície, super bem-intencionada essa medida. No entanto, a gente não pode esquecer que dentro desse bolão aí chamado de custo Brasil, tem diversos outros fatores, entre eles, instabilidade das nossas regras, entre eles, falta de previsibilidade para diversas variáveis macroeconômicas e os ruídos que nós tivemos ao longo dessa semana não contribuíram para reduzir esse custo Brasil. Na verdade, aumentaram. Pois é, Felipe, a gente até selecionou aqui uma sonora do Lula sobre essa história do Copom e da reunião essa semana, que o presidente do Banco Central apoiou mais que um bode na horta e acabou conseguindo o apoio da maioria dos integrantes lá do Comitê de Política Monetária para manter essa taxa de juros, uma sinalização de que o banco não tem dono. O banco é uma instituição, não é de governo, é uma instituição de Estado a partir do momento que a gente aprovou, o Congresso aprovou com o voto dos parlamentares a independência do Banco Central. Vamos ver o que o Lula disse. O presidente da República nunca se mete nas decisões do Copom e do Banco Central. O Meirelles tinha autonomia comigo, tanto quanto tem esse rapaz de hoje. Só que o Meirelles era uma pessoa que era um cara que eu tinha o poder de tirar, como o Fernando Henrique Cardoso tirou tantos, como outros presidentes tiraram tantos. Aí resolveram entender que era importante colocar alguém, que tivesse um Banco Central independente, que tivesse autonomia. Ora, autonomia de quem? Autonomia de quem? Autonomia para servir quem? Autonomia para atender quem? A decisão do Banco Central foi investir no sistema financeiro, foi investir nos especuladores que ganham dinheiro com juros. E nós queremos investir na produção. Alguém precisa dizer para o presidente que o Banco Central não é dele, o Serigate. O Banco Central é, como eu disse aqui, uma instituição de Estado. Não é de governo, se eu pudesse eu tirava, mas não é bem assim. Agora a gente fica preocupado com o que virá o ano que vem, cada vez mais. Você está vendo, eu estou vendo aqui o dólar a 5,44, passou a semana inteira nesse patamar. Não é isso que se espera da economia. É bom para exportação, mas é ruim para a economia como um todo. Não é o que se espera. Mas eu queria que você fizesse a sua análise sobre essa semana e esses episódios envolvendo o governo e o Banco Central. Perfeito. Então, vamos lá por partes, que talvez isso chegue também ali no senso comum. Olha, para o mercado financeiro, essa taxa de juros mais elevada, ela é boa. Nem tanto, tá? No primeiro lugar, o mercado financeiro vai tentar ganhar dinheiro com juros baixos ou com juros altos. Então, ela só vai escolher qual papel e de qual ponta que ele vai ficar. Mas ainda assim, o mercado financeiro costuma ganhar muito mais dinheiro com taxa de juros baixos, ofertando crédito, ofertando outros produtos, do que ofertando investimentos associados à renda fixa, associados ao papel do tesouro. E ainda assim, imagina ali uma instituição financeira que no seu balanço está cheia de papelzinho, a título público, que imaginava que essa taxa de juros ia cair de maneira mais acelerada, ou seja, que o preço desse papel ia valorizar. Na hora de fazer a marcação ao mercado do preço desse papel, essa instituição financeira está tomando prejuízo, porque essa taxa de juros está ficando mais alta por mais tempo, ou seja, esse preço está ficando mais baixo por mais tempo. Então, é falsa essa afirmação de que o mercado financeiro necessariamente ganha dinheiro, mais dinheiro, quando a taxa de juros está elevada. Ainda assim, falando agora de forma mais institucional, olhando para o Banco Central, a autonomia do Banco Central, por que existe isso, essa autonomia, essa independência? O Banco Central está lá para defender a moeda, e a moeda tem que ser defendida independente de quem esteja no Palácio do Planalto. O Banco Central não está lá para servir a quem está sentado no Palácio do Planalto, está lá para servir a nação. E para que a moeda não seja utilizada numa política de curto prazo, para favorecer ali um populismo, é importante, é benéfico que o Banco Central tenha autonomia. E, diferente do que o Lula colocou, a autonomia do Banco Central não é uma benevolência do presidente. Ah, não, puxa vida, eu gosto desse presidente do Banco Central, então vou deixar ele trabalhar sem qualquer interferência. Não, não, isso tem que ser uma característica institucional. Independente de quem seja o presidente, ele não vai ter instrumentos para interferir no Banco Central, a não ser que o Banco Central não compre o que está no seu mandato. E o seu mandato está lá colocar a inflação dentro da margem de tolerância do regime de metas de inflação. E quem determinou quem é essa banda, essa margem ali, a meta de inflação, é o próprio Poder Executivo. Em outras palavras, o que está se dizendo é, Poder Executivo, o Banco Central tem que ter autonomia para que ele atinja o objetivo que você mesmo estabeleceu para ele. Não é uma concessão sua. A sua concessão é dizer, Banco Central, aonde você tem que ir? E o Banco Central tem que ter independência e autonomia para poder alcançar esse objetivo, para proteger a moeda. Isso é benéfico para a sociedade como um todo, embora no curto prazo possa sim ser desconfortável para quem estiver no Palácio do Planalto. Felipe, semana que vem é uma semana importante, a gente vai ter a ata do Copom e nós vamos ter um debate, primeiro debate dessa eleição americana entre o Biden e o Trump na quinta-feira. Todo mundo de olho, eu queria que você acrescentasse mais o que nos espera a próxima semana, o que nos aguarda. Então, vamos lá, né? Então, de fato, quarta-feira nós temos a ata do Copom, mas a semana, em condições normais, Valter, eu diria, olha, a semana deve começar de maneira tranquila e os indicadores mais importantes acontecem mais no final da semana, notadamente na sexta-feira. Sexta-feira a gente tem inflação dos Estados Unidos, relatório de inflação dos Estados Unidos e taxa de desemprego aqui no Brasil. Na quinta-feira nós temos o relatório trimestral de inflação, então vai trazer mais informações do que a ata da quarta-feira, mas convenhamos, né? A experiência que a gente teve nas últimas três semanas é que não falta surpresa. A gente olha para o calendário econômico e fala, essa semana está tranquila. Aí vem um conjunto de falas, um conjunto de medidas e aquilo que era para ser o mais de tranquilidade acaba jogando o dólar para cima e a bolsa para baixo. Então, do calendário econômico, a gente tem mais movimentos no final da semana que vem. Mas é sempre uma caixinha de surpresa, né? Vamos, sei lá, o que vai acontecer na segunda-feira, na terça-feira, se vier qualquer informação que possa desagradar o governo. É verdade. E eu, na verdade, falei para você, porque todo mundo de olho, eu estou muito de olho nessa história, porque eu acho que, quando você fala da maior potência do mundo, está em disputa eleitoral, né? O que você acha que pode acontecer? Como é que você está vendo? Eu acho que foi uma pesquisa ontem da Fox, que é uma empresa até, se você for até fazer aí os alinhamentos, e nos Estados Unidos é possível, os meios de comunicação, eles podem se declarar e são alinhados ou este ou aquele, mas leado ao Trump e a coisa está apertada, está no empate lá até com a leve... É claro que essa pesquisa, ela fere a opinião pública e não... A gente sabe que a eleição dos Estados Unidos é feita por delegados, não é o povo quem elege. Mas é uma sinalização, né? Parece que a coisa não está tão fácil como se imaginava. Pois é, né? Então, a inflação lá nos Estados Unidos provavelmente vai ser decidida nos detalhes, não dá para cravar qualquer coisa nesse momento, a não ser que vai ser uma eleição cujo resultado provavelmente será bastante apertado. Vamos ver qual vai ser o desempenho dos candidatos no debate da quinta-feira, promovido pela CNN, mas, gente, vai ser apenas um dos debates, vai ter campanha eleitoral até chegar a novembro. Tem muita água para passar por baixo dessa ponte, sem dúvida alguma. Tem muita água para passar debaixo da ponte, inclusive aqui na América do Sul, com eleição na Venezuela. A gente tem eleições municipais também no Brasil, mexe com a nossa economia. E boa semana para você. estaremos aqui analisando todos, se não todos, os números para o nosso telespectador serigate. Com certeza. Muito obrigado. Um abraço a todo mundo. Excelente final de semana. E até a próxima sexta.